Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a utopia e sobre a importância que devemos dar ao reino de Deus. Vamos também pedir ao Senhor que venha colocar em nosso coração esse sentimento de urgência e venha restaurar em nós a importância que devemos dar à sua palavra e ao seu reino em nossas vidas. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Quando Jesus ouviu alguém lhe dizendo, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, a resposta de Jesus a essa pessoa nos leva a pensar sobre o conceito de utopia. Na língua grega, a palavra topos significa lugar. A palavra utopia poderia então ser traduzida literalmente como não lugar. O senso comum compreende a palavra utopia como quimera, fantasia, devaneio, sonho impossível. Mas, em seu sentido literal, utopia significa aquilo que ainda não se realizou, aquilo que não encontrou lugar nesse mundo. Quando Jesus ouviu aquele homem dizendo, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus respondeu, O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Foi como se Jesus afirmasse, Eu sou alguém que não tem lugar nesse mundo. E isso, para nós, faz muito sentido. Pois Jesus veio para anunciar um reino que não é desse mundo. E se o seu reino não é desse mundo, Então ele também não pode ter lugar neste mundo. Os discípulos de Jesus devem entender Que o compromisso com o reino de Deus é urgente. O engajamento no discipulado é uma prioridade máxima. Quem se encontra com Jesus deve discernir que as coisas desse mundo devem ficar para trás. Um discípulo deve estar disposto a renunciar e abrir mão De tudo aquilo que o impede de seguir a trilha do reino de Deus. Passagem bíblica de hoje Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, Deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos Mas o Filho do homem Não tem onde repousar a cabeça Mateus, capítulo 8, versículos 18 e 19 Oremos Ó Pai Todo-Poderoso Hoje nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença Para invocar sobre nós a Tua bênção Invocar sobre nós a Tua sabedoria Invocar sobre nós o Teu Santo Espírito Que nos ajude a entender Que assim como o Teu reino não é daqui Os nossos planos E os nossos projetos Não podem Não devem encontrar O Seu esgotamento nesta terra Pedimos, ó Deus Que coloque em nós O desejo pelas coisas do céu O desejo por viver essa realidade Da qual a terra não passa de uma sombra Hoje, Pai, queremos pedir ao Senhor Que venha nos abençoar E nos dar força Para colocarmos o nosso coração Não nas coisas da terra Mas nas coisas do alto Que desça sobre nós Que desça sobre essa manhã de hoje A bênção desse Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém